Obrigado a todos os pais santos que fizeram parte dessa festa do 27 ao 30, que é hoje. Eu quero agradecer a todos e pedir desculpa por alguns erros ou alguns obstáculos que passaram. Teve um transtorno, a gente não fez tudo como era para ser, a gente fez o que era para acontecer. Desculpa pela passeada que era para sair na cidade inteira, mas a gente teve problemas com o transporte. Mas o transporte não era tudo. Não tem nada a ver com políticos, nem com o prefeito, ele fez a parte dele de arranjar. Só que não deu certo. Deixa para lá. Muito obrigado, senhor prefeito, pela passe que você ajudou. Obrigado aos vereadores, também que ajudou. Ana Rosena, né? Seu Leonilson, que fez passe aqui, ajuda, né? E também, principalmente, meu diretor espiritual, que é meu cumpadre Gomes. Mas eu quero parabenizar mesmo, em primeiro lugar, minhas filhas de santo. Meus filhos de santo, que trabalharam empenhados até agora nessa festa. A minha nota de agradecimento foi para todos lá fora, mas especialmente para meus filhos de santo. Aqueles que fizeram roupa, aqueles que fizeram roupa, aqueles que costuraram, aqueles que cozinharam, aqueles que brigaram, aqueles que fizeram tudo. Essa festa aconteceu como devia. Agredecendo de coração. Nesta nota, eu quero dizer para vocês, que eu não estou deixando isso lá fora. Os amatazantes, aquelas pessoas que fizeram essa festa com amor, com carinho, maravilhosamente. Estamos bem, estamos aqui. E quero dizer, enquanto nós tivermos amor e humildade, a festa de Umbanda é a melhor que tem. Em São José de Rosaga, é a festa do Templo da Esperança. Então, Dona Marluza, Dona Dédia, Dona Negra, Seu Navegante, Seu Navegante, Dona Gracina, Dona César, Dona Baixinha, Dona César, e todos aí da frente, tudo. São filhos, filhas, e que eu me senti feliz a fazer essa festa. E agradeço, os terreiros mais dedicados à minha casa. Tenda Santa Bárbara, com tomada de roxa, e Zé Maria. Tenda São Ramon Donato, Francisco José, minha tomada de Ângela. Tenda de São Sebastião, com a Lúcia. E todos, que não dá para chamar todas as tendas, né? Porque vai muita coisa. A esse povo que estão comigo. Iglesi, de Codó, né? Todos aqueles que eu quero. Dona Cissa, do Sul de Rosaga, que também é doente, com o problema dela, mas vem para a festa, assiste, vai para a festa. Muito obrigado, Dona Cissa. Muito obrigado, seu povo. Precisava de Zezinho, precisava de Mucão, precisava de Maria Padilha, precisava... Pode chamar, estamos aí. Seu Nevo da Pedreira, que chegou e contou a história. Seu Vitalino, Dona Joslene, Dona Maura, Seu Marçalino, Dona... Essa outra, do Seu Mateu, Dona Noêmia, Vamos chamando aqui Seu Valdemar Tem mais gente que teve presente nessa festa Seu Pedro Filho Representante Dona Tiroca Representante Dona Maria Sabina Maria de Lunu também Vem alguém participar Não dançou, mas participou Obrigado Tem uma hora que eu sei que a sala está passando por um meio difícil Aqui deixo como Para vocês Todos que vierem eu sei Um por um Não vou chamar todos Aqui Eu quero agradecer minhas cozinheiras Que trabalham pesado Eu até quero dizer uma coisa Mas como vai publicar eu não posso falar Mas minhas cozinheiras Estão de parabéns Mas deixa pra lá Quero agradecer minhas filhas Salve Com muito amor Muito obrigado gente E mais uma vez Realizamos e entregamos Ao grande mestre Que os pais dessa casa Pai e mãe É o que nós fizemos Com amor e com carinho Essa festa É pra vocês Oh mãe querida Pra que você me abalou Oh mãe Oh mãe querida Pra que você me abalou Essa festa é pra você Oh mãe querida Pra que você me abalou Pra que você me abalou Pra que você me abalou E essa festa eu fiz Com o padre João Que é tudo nessa casa Minha comadre domingo Que é irmão de Jesus Com muito prazer Obrigado Minha comadre e a suas filhas Todos os seus filhos E Encerrando por aqui Agradeço a todos Que vieram E também os que não vieram Agradeço também Que a gente siga junto Todos os dias Nessa festa eles são Ok Olha